Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje não, eu voltei. Voltei pra gravar o vídeo das 5 semanas e pra contar algumas coisas aí que aconteceram. Ai gente, essa semana não foi fácil pra mim. O final dessa semana não foi fácil pra mim. Bom, eu falei pra vocês que eu queria ir no médico nesse final de semana. Não, não, na verdade não era nesse, era no que vem, no próximo agora. No final de semana que vem agora. Dessa semana mesmo. Só que aconteceu que quinta-feira de madrugada eu fiquei muito ruim mesmo. Muito ruim, muito ruim mesmo. Eu fiquei com 39,6 de febre. E até agora eu não tenho certeza por que que era. Eu acho que era uma dor de garganta. Eu tava com muita dor nas costas, com muita dor no pé da barriga. E eu passei a noite inteira de dor nas costas, pedindo pro meu marido fazer massagem nas minhas costas. Assim, eu fiquei com muita medo mesmo, pensei que ia perder o bebê. Fiquei com medo que acontecesse alguma coisa comigo, com ele, com ela, né? Com ele ou com ela. E o meu marido também desesperado de noite, fazendo compressas nas minhas costas pra abaixar a febre, que eu não abaixava de jeito nenhum. Era 39,6, foi a noite inteira. A febre só foi abaixar de manhã, que ficou 38,1. E assim, ela permaneceu até o momento que eu tava no médico. É de manhã, antes de ir pro médico, eu vomitei. Eu tava passando muito mal mesmo. E eu fui pro médico, era umas 9 horas da manhã. Assim que abriu o médico, eu já tava lá. Eu fiquei desesperada. Eu falei assim, ah, eu tenho que ir no médico, não dá pra esperar. E aqui no Japão, eu não sei se é igual no Brasil, ou se é... Quer dizer, eu creio que deu pra ser, né? Porque grávida não pode tomar qualquer remédio, né? Que normalmente tomam pra dor de cabeça, pra febre, essas coisas. Eu creio que tem que ser um pouco mais fraco. E então eu falei, então eu vou no ginecologista, que daí aproveita a gente já ver o bebê. E ver o que que tá acontecendo comigo, né? Aí a gente foi. Aí eu fui lá, fiz... Fiz a consulta com as enfermeiras. Porque na clínica que eu vou primeiro, você faz a consulta com as enfermeiras. Média pressão, vê o seu peso, tudo e tal. Aí elas perguntaram pra mim se eu tinha feito o check-up da gravidez. Se eu tinha feito o teste de gravidez. Falei que fiz dois. E tinha dado positivo e tal. Aí elas perguntaram o dia que desceu a minha última menstruação, mês passado. Aí eu falei pra elas, dia 27 de agosto e tal. Tá ok. Voltei lá pra fora e esperei a consulta com o médico. Na hora que eu fui fazer a consulta com o médico, ele falou pra mim, é... Ah, quase as mesmas coisas que as enfermeiras, né? E perguntou se eu tava me sentindo mal, o que que eu tava sentindo. Eu falei que tava passando o dia inteiro com 39.6 de febre. Que eu tava muito mal, que eu tava com dor no pé da barriga, que eu tava com dor na barriga, nas costas. Que eu tinha vomitado de manhã e tudo e tal. Aí ok. Aí ele falou assim pra mim, que é pra gente fazer o exame transvaginal, né? A ultrassão transvaginal. Aí eu... Pra ver as trompas, como que... Pra ver o bebê, né? Na verdade. Aí eu fui. Aí fiz. Sentei naquela cadeirinha desagradável. Que eu morro de vergonha. Mas tudo bem. De tal, aqui na clínica que eu vou todas as consultas, você faz ultrassão transvaginal. Mesmo depois de... Quando a barriga tá grandinha, você faz a ultrassão na barriga normal. Mas mesmo assim, depois da ultrassão na barriga, você vai na cadeirinha pra ele examinar, pra ver como que tá tudo lá embaixo. Aí. Eu fui e fiz. Aí ele viu. Tava tudo bem. Aí apareceu o... Meu... Saquinho. Meu saquinho. Essa aqui, apresento pra vocês. Bolinha. Youtube. Youtube bolinha. Essa aqui. Esse aqui é o... O médico falou que é o saco gestacional. É... Eu creio que não é o bebê ainda. Nem sei... Não sei se ele tá também pequenininho aí dentro e não dê pra ver. Mas... Ele falou que esse é o saco que vai entrar o bebê. E eu estou de 5 semanas de gravidez, ele diz. E ele pediu pra eu me voltar semana que vem. Aí ele pediu pra eu fazer um exame de sangue, pra ver se eu tava com infecção. Aí eu fiz o exame de sangue. E... E... Realmente... Contatou que eu tava com infecção. Aí minha infecção, ele falou que tava um pouco alta. Porque tinha um número lá que eu não sei do que que era, mas... Ele tava 178. E ele disse que o normal tinha que tá... 110. E o meu tava 178. E um outro lá que tava 3.0. Que ele falou que o normal seria 0.5. E o meu tava 3.0. Então eu tava bem elevado. Aí ele pediu pra mim fazer... É... Tomar... Tomar remédio. Ele receitou remédio pra mim de infecção. E de... De... Febre... Pra dor de cabeça. Que no caso é o mesmo remédio, né? E foi isso. Aí ele perguntou, falou pra mim... Voltar daqui uma semana. Pra ver como tava. E se acontecesse alguma coisa. Pra mim voltar antes, né? Pra... Falar com ele lá. Mas fora isso, tá tudo bem. Graças a Deus o bebê tá bem também. Eu tava bem preocupada com o que tava acontecendo. Mas... Era só uma infecção. Agora eu já tô bem melhor. Logo que eu voltei pra casa, tomei remédio. Eu já tava bem já. Depois de um tempo em que eu tomei remédio, eu tava melhor. À noite também eu consegui dormir bem. Graças a Deus, porque na noite anterior eu não tinha dormido nada, 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 nada. Passei a noite inteira de menos de dor e com febre. E quase deliriano de febre. Mas agora já passou, tá tudo bem. É... E sintomas da gravidez que eu tô sentindo assim? Eu não tô sentindo enjoo forte. Assim, enjoo, enjoo. Eu tô sentindo assim uma coisa que eu nunca senti nas três gravidez que eu não tinha sentido. É... Assim, não é que enjoo, mas se eu penso na comida, eu fico meio enjoada. Mas eu como. E... Eu não sinto aquela fome, fome. Eu sinto uma vontade de comer. Assim, não uma vontade não. Eu sinto que o meu estômago tá pedindo comida, sabe? Quando o seu corpo tá pedindo que você se alimente. Sempre... É... Sempre que na hora que eu fico com fome, eu sinto isso. Meu estômago pedindo... Meu corpo pedindo pra que eu me alimente. Não é fome, assim, exagerada de querer comer as coisas. Assim, sabe? É uma necessidade que eu me alimente. Eu criei que seja, né? O bebê sugando as nossas energias. E pedindo que... O corpo pedindo pra mim repor as energias. É isso que eu sinto. E eu sinto um mau estarzinho, assim, quando eu penso que eu vou comer. Mas na hora que eu como, também, eu não sinto nada. Nenhum enjoo, nem nada. Então, eu não vomitei. E eu não considero isso um enjoo, né? Acho que não é também. Mas fora isso, também tá tudo bem. Ah, fora isso, eu sinto cólica na barriga. Eu tô sentindo umas coliquinhas. Nada muito forte, mas... Umas coliquinhas ontem eu já tava sentindo. Quando eu faço muito esforço, eu sinto. Mas nada, eu acho que fora do normal, né? Hum, fora isso aqui, tá tudo bem. Aí, semana que vem, eu vou voltar lá. Eu já vou estar com seis semanas de gravidez. Aí, qualquer coisa, eu volto aqui pra contar novidade pra vocês. Eu acho que agora eu vou espaçar um pouquinho o vídeo. Acho que eu vou fazer vídeo da semana seis e semana sete, né? Pra não ficar muito vídeo, assim. Pra cá. Pra não enjoar muito. Ou você não enjoar muito a minha cara falando de gravidez. Mas é isso. Eu quero, desejo muito que minha gravidez seja abençoada. Que meu pepezinho venha com saúde. Então, tá confirmada a gravidez agora. Agora eu fui no médico e eu vi que tô mesmo realmente grávida. Agora é me cuidar e tomar o resto do remédio que eu tô tomando. Pra ficar logo bem 100%. Porque agora eu tô bem, assim, sabe? Mas pra ficar 100% eu tenho que tomar o remédio inteiro mesmo, né? Eu sinto muito sono também. Esqueci de falar. Muito sono, muito sono. Muito cansaço. Não mesmo. Mas eu creio que não seja nem minha nem nada. Porque se fosse, acho que ele teria falado lá. Mas então é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês os comentários. O carinho todo que vocês têm por mim. Eu fico muito feliz. Cada comentário que eu leio respondo com muito carinho. Fico muito, muito feliz mesmo. Eu queria mandar um beijo no coração de cada uma. E dizer que sou muito grata por tudo. Pelo carinho e por vocês terem desejado que minha gravidez seja abençoada. E que meu bebê venha com saúde e tudo tal. Fiquei muito feliz mesmo, de coração. Tá bom? Então, logo mais eu volto com vídeos com mais novidades. E fiquem com Deus, minhas lindas. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.